E nessa sexta-feira foi realizada mais uma sessão ordinária aqui na Câmara Municipal de Santa Inês. Entre os requerimentos, eu destaco o requerimento do enfermeiro Vitor, pedindo a criação do ambulatório para atender pessoas que moram nas ruas de Santa Inês. Vitor, essa ideia visa atender a questão de saúde essas pessoas moradoras de rua. É, ultimamente a gente tem visto um crescimento muito grande de moradores de rua em Santa Inês, moradores que a gente vê que não tem uma assistência adequada, não tem uma qualidade de vida adequada até mesmo por ser moradores de rua. E o ambulatório de rua, ele não é uma iniciativa minha, minha em Santa Inês, mas já é uma iniciativa que existe através do Ministério da Saúde, através da Política Nacional de Atenção Básica. E a gente está solicitando que Santa Inês adeque e que instale aqui no município. Vai existir uma equipe multidisciplinar, desde o médico, o psicólogo, todo esse apoio. O que é importante também é que, além da Secretaria de Saúde, precisaremos do empenho também da Secretaria de Assistência Social, possivelmente através do CRES, que é o órgão que assegura direitos. Por quê? Porque esse levantamento vai ser feito pelo CRES, para dar sustentabilidade à Secretaria de Saúde, para que a gente traga esse público para estar sendo atendido. E depois entraremos com outro projeto de lei, no que se refere a abrigos, para receber essa população, para que seja feito um levantamento de onde encontrar os seus familiares, para que devolvasse eles aos seus familiares. Então vai ser uma coisa que também nós vamos apresentar lá na frente, que eu acredito que seja de grande importância para o que Santa Inês passa nesse momento, com esse grande crescimento de moradores de ruas. Obrigado, primeiro Vitor. Eu converso agora com o Danilo Vieira, Danilo, que entrou com um pedido da criação da Secretaria Municipal de Esportes. Danilo, que é um desportista. Danilo, esse pedido acredita que um departamento não supre a necessidade do que o município precisa, né? É um requerimento importante, né? Que vai ser votado e com certeza aprovado nessa casa, né? Que solicita do Poder Executivo a criação de uma Secretaria de Esportes no nosso município. Há um desejo já de toda a nossa comunidade, dos esportistas de Santa Inês, que se crie essa Secretaria, com o desejo de o município ter recurso suficiente para estar promovendo os eventos esportivos do nosso município, com criação de escolinhas, apoio aos times do nosso município, né? Que é os amadores e futuramente, um futuro bem próximo, né? Quem sabe ter uma própria escolinha do município e quem sabe criar a partir daí um time profissional para que voltamos a disputar as competições importantes que há no cenário estadual e quem sabe do país. Então, acho que é importante, sim, a criação e um desejo de todo o esportivo do nosso município de Santa Inês. Obrigado, Danilo Vieira. Eu converso agora com o Josino Catarino, presidente aqui da Câmara Municipal, hoje, né? Sexta-feira, última sessão ordinária do primeiro semestre. E, Josino, qual a avaliação que se faz desse primeiro semestre, o trabalho que foi realizado aqui pelos vereadores? Olha, para a gente é uma avaliação muito positiva, apesar de nós, a mesa, ser pessoas novatas, entendeu? Mas é uma avaliação muito positiva. Graças a Deus, bons projetos, bons requerimentos em benefício da comunidade e da população passaram por aqui. Boas discussões, discussões saudáveis, entendeu? Mas que essas discussões é em benfeitoria da comunidade e da nossa população. Esse recesso dura até primeiro de agosto, quando devem voltar os trabalhos aqui. Enquanto isso, é nomeada uma comissão que deve ficar de plantão para os assuntos extraordinários. Se houver necessidade, é convocada uma sessão extraordinária, né? Isso, com certeza. A gente vai entrar em recesso agora e retornando no dia primeiro de agosto. Hoje a gente já vai nomear essa comissão, então a gente espera que esse recesso, na volta dos trabalhos nossos, que voltamos com boas ideias e bons projetos também e requerimentos para a comunidade.